Giovani Augusto tentou devolver Michael Suelho, chute pro gol! Gol do Atlético! Na tabela, na cara do gol, pode pintar o segundo, chute pro gol! Gol do Atlético! Gol! Outra vez, Michael Suelho na tabela. Fica com o rebote o galo, Rafael Carioca pro Thiago Ribeiro, chute pro gol! Gol! Thiago Ribeiro do Atlético! Medida ficar com a bola, Adalessandro, mais uma vez Newton. Lá do outro lado, passa livre o Alisson Farias, o da Alessandro preferiu passe pro Lisandro Lopes. Olha a falha do Géberson, Lisandro Lopes! Gol do Inter!